E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem, espero muito que sim, que vocês estejam todos bem. Gente, eu vou arrumar a minha kitnet depois do meu longo período de férias, eu voltei aqui pra casa, né, viver a minha vida novamente sozinha. E aí, o que aconteceu? Aconteceu tanta coisa na minha vida durante essas férias que eu não parei aqui em casa, né, eu fiquei na casa do meu namorado, então às vezes que eu vinha pra cá eu só tocava as coisas. E aí eu vou mostrar pra vocês como que tá, eu ia organizando tudo isso, limpando tudo isso, e sem falar que na minha varanda a Anitta, a gatinha que fica aqui comigo, mijou tudo. Então eu tenho que limpar, esfregar tudo, vai ser uma coisa terrível, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui já é a roupa que eu lavei na semana passada, ainda tá aqui, pra vocês terem ideia. Tem essas coisas que eu trouxe hoje, isso aqui era da festa junina que eu participei, isso aqui foi o sugar que a minha cunhada me deu. Me desculpem, tô um pouco resfriada. A mala das coisas que o véu tava quase morando na casa dos meus sogros. A cama toda bagunçada. Olha isso, gente. Tem condição pra isso? Olha só. Que terrível. Tá tudo bagunçada. Tá uma zona essa casa. Ó, o meu negócio ali, que fica, que ficava aqui em cima, caiu. Ó, tem até um vestígio ali. Ai, gente, tá uma bagunça da casa. Não tem água, tem um restinho de água aqui. A cozinha. Ó, tem que limpar essa geladeira, não tem nada. Olha isso aqui, gente. O que que é isso? Freezer tá... Tá, tá até ok. Tá... Terrível, não. Ó. Que loucura. E aí, vocês vão me acompanhar, né? Vamos lá pra organizar tudo isso. E aí, vocês vão me acompanhar. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.